Além de parentes, muitos amigos e colegas de trabalho estiveram no velório e enterro da escrivã Jaqueline Assunção da Silva, de 27 anos. Ainda abalado, o marido tenta entender o que aconteceu. A gente estudou junto, passou uns dois concursos juntos, mas é isso aí, agora é esperar para ver o que vai acontecer, adaptar. Porque nada que eu faça vai trazer minha esposa de volta. Jaqueline era recém-poçada na polícia civil e estava há uma semana trabalhando na área de serviço social da instituição. O marido é agente prisional. Eles voltavam do trabalho quando aconteceu o acidente. A escrivã perdeu o controle da moto que pilotava ao passar por uma tampa de esgoto. Ela se desequilibrou, caiu e foi atropelada por uma outra moto. Rodrigo estava na garupa, mas não se machucou. Ela não viu o buraco, porque a água estava cobrindo a rua toda. A gente estava na lateral. Na hora que passou no buraco, deu uma, digamos assim, balançada. Ela já estava conseguindo recuperar a moto, porque foi para a lateral direita e veio a moto e pegou ela, mais ou menos na posição da cravica. E ela, infelizmente, veio a óbito. O motoqueiro contou que não conseguiu evitar o acidente. Jaqueline estava casada há apenas um mês. Ela e o marido sonhavam em ter filhos. Tudo acabado em questão de segundos, devido a um problema, digamos, de poder público. O enterro aconteceu na tarde desta quarta-feira, no cemitério Jardim das Palmeiras, com homenagens da polícia civil. Ah, Jaqueline! Esposa! Fogo! Ah, Jaqueline! Policial civil! Fogo! Um, já que estou levando. Um, já que estou levando.